Rapaziada, boa que acompanha o trabalho do Rei de Ameduim. Estamos aqui, realmente, distrito rural da cidade de Cumaru, Cinto Pilão, né? Cinto Pilão. Gente, para apresentar para vocês uma propriedade de 85 hectares de terra para vender naquele preço especial. Ó, a propriedade, a entrada da propriedade é aqui, entendeu? Tudo o que tem aqui em volta dessa cerca pertence à propriedade. A partir de agora, mais um vídeo, mais uma pegada. Gente, preço bom do hectare. Daqui a pouco, toda a informação. Quem está por aqui é o nosso amigo Hélito, que ele é neto, né, do proprietário dessas terras. Que teu avô era? Manoel Tavares. Família Tavares. Ó, gente, são 85 hectares. Tudo que você está imaginando aqui nessa mata nativa aqui pertence à propriedade, né? Ó, Ameduim, essa propriedade é 85 hectares. Toda a plana, um trator vai para todo, todo, corre a propriedade todinha aqui. Foi toda desmatada no ano de 2008. Aí, né, a família não cuidou a propriedade do Mato Verde novo, mas a propriedade é excelente. Tem rio, açude. Propriedade ali tem palma plantada dentro. Bastante água. Bastante água. É a propriedade aí para usufruir mesmo, para a pessoa... Quem sabe aí projeto solar para uma grande emprego, que é uma área muito rica de sol, né? É isso aí, é isso aí. A propriedade aí é 85 hectares. É terra para você acabar de vista. Muito bem. A gente vai... Agora, você falou uma coisa interessante aqui, que é o preço do hectare aqui é interessante, né? É, Amiduinho, a gente está pedindo a 7.500 hectares aí. São 85 hectares a 7.500 aí. Preço excelente mesmo. E ainda tem a conversa ainda. Gente, ela é bem próxima, ela é bem habitada, a 4km da cidade. E tem uma coisa... Vamos pegar uma imagem aqui, do lado de diversas fazendas aqui da região, né? Inclusive, a gente está vendo aqui o gado... O gado branco, o gado melório, está aqui, ó. Então, é um ambiente bem bacana para você, que se tiver um projeto, até para tirar toda a madeira, preparar para fazer aquela fazenda diferenciada, tem como. Aqui a gente já está diante da propriedade. É bom lembrar que é muito comum, nessas fazendas da região, ter aquela estrada que dê acesso a outras propriedades. Isso é muito normal, né? É, a estrada aqui corta a fazenda todinha. Para onde você quiser ir aqui, dentro da fazenda, a estrada está... Leva lá. Agora, do lado de cá, a gente está vendo aqui uma cerca, pertence à propriedade, né? Isso aqui, a propriedade aqui, são dos dois lados da madeira. Inclusive, do lado esquerdo, está todo plantado na palma. Dentro do mato, mas está todo plantado na palma. Tem palma. Tem palma. A gente vê lá, dá? Dá, a gente dá uma olhada. E do lado de cá também pertence, né? Do lado de cá também pertence lá. A propriedade aqui, a estrada corta as propriedades. Toda por dentro. Agora, tem uma coisa interessante, que quem adquirir essa propriedade aqui, essa fazenda, né? Esse terreno muito bom, com 85 hectares, o que vai acontecer? Pode limpar, não tem problema com o imbama, não, né? Não, não. Aqui é tudo certo. A fazenda aqui é toda legalizada, toda... E também, amigo, é importante a gente falar sobre a documentação dela. Ela é toda escriturada, tudo certinho. Comprou, passou. Comprou, passou. Muito bem. Então, a gente está seguindo aqui, mostrando mais, claro, tem muita mata nativa, mas o novo proprietário não deve se preocupar, porque tem algumas fazendas que não podem, né? Isso. Isso aí. Mas aqui é liberado. Aqui está tudo certo, tudo ok aqui, amigo. Você até falou que em 2008 ela ficou toda limpinha. Toda limpinha, tudo ok. Pode até ver que é muito mato, mas os matinhos tudo finos. Mato fino mesmo. Muito bem. Bora ver se a gente consegue chegar na sede, na antiga sede, e também mostrar um pouco da plantação de palma. Tem que pegar umas imagens do rio e tem um açude. Tem, tem um açude e o rio que corta dentro a propriedade. Vamos lá. Vem com a gente. Gente, está aqui. É mais uma pegada do Rio de Amidoim. Lembrando ao pessoal que a gente está aqui em Cumaru a 4km, né? 4km. Na entrada de Cumaru para cá, você pega 4km só de estrada de terra. E o que chamou a atenção é que é muito bem ambientado. Fazenda, chacra, tem bem pertinho aqui uma área com parque de vaquejada. Aqui é um sossego, Maitoim. Pensa num lugar sossegado. É parque de vaquejada e muita fazenda aqui. A terra aqui é toda rodeada por outras fazendas, né? Muito bem. Vamos lá, né? Que na época era sede, né? Claro que há muitos anos que não mora mais ninguém, né? Mas está aqui para nós mostrar aqui dentro da propriedade com um caminho excelente para chegar. Então, o proprietário que comprar quiser fazer investimento não tem preocupação com a chegada que ela é muito boa por sinal, claro. Vou pegar uma palavrinha aqui. Na verdade, o teu avô nunca morou aqui. Ele criava gado de engorda, né? Gado de engorda, amidoim. E aqui a energia, aqui amidoim, é trifásico. Tem energia aqui, energia boa. Certo. Aqui só está faltando só um dono para dar um cuidado na propriedade. É excelente. Agora, uma coisa boa que chamou a atenção é que tem um açude que corta um rio dentro da propriedade. É, água, é bom que água não falta, né, amidoim. Uma propriedade cortada com rio é uma riqueza. É, se uma pessoa que vem comprar e tiver projeto realmente de organizar, torna-se uma grande fazenda no futuro. Claro, tem que fazer, né? É, tem muito trabalho para ser feito, mas pense em uma propriedade excelente mesmo. É porque a família está vendendo porque é herança, né? Aí estão vendendo para cada um se resolver. Essa é uma partilha de bem cada um. É, exatamente. Está aqui, 85 hectares. A gente pede hoje na razão de R$ 7.500 por hectare. Agora, tem uma coisa. Aí, vocês estão hábito à proposta, né? É, a gente está pedindo R$ 7.500 para a gente conversar. Eu sei que tem aquele churinho, só não pode ser muito, mas tem aquele churinho. Muito bem. Está aqui uma imagem do curral antigo. Tudo aqui é antigo, né, minha gente? Está aqui, mas faz parte tudo da propriedade. Estamos aqui debaixo de um pé de cajá, né? Está aí, gente. É aquela coisa, né? Um terreno, uma propriedade para se comprar e para se preparar, né? Mas a gente sabe que tem muito fazendeiro que gosta de investir e está aqui. Telefone na tela do vídeo para você ligar para adquirir. Ela segue mais ou menos assim até uma longa distância. ela vai aqui, amendoim. A gente vai aqui e enfrenta aqui. A gente caminha só dentro da propriedade aqui. Os dois lados aqui é tudo dentro da propriedade aqui. E é uma propriedade boa assim que o carro vai para todo canto nela. Você anda para todo canto aqui. Tudo. Ela é uma propriedade bem dividida que as estradas cortam a propriedade. alguém que quiser comprar isso aqui e querer realmente fazer fica um projeto diferenciado. Realmente vira uma fazenda, né? Hoje podemos considerar que é 85 hectares de terra para venda, né? É, hoje a gente tem 85 hectares de terra para venda. Só o açude que ela tem a gente vai lá dar uma olhada agora nesse açude. Pense um mundo de açude. É um mundo. Então vale a pena. Vamos, gente. Vamos lá agora para o açude e acompanha as imagens aí direto daqui da cidade de Cumaru distrito rural com essa propriedade com 85 hectares com preço considerado para a região preço especial. A gente está aqui mais ou menos na mediação da estrada que é o paredão me parece, né? Me diga uma coisa do tempo que você andava aqui na época do seu avô nunca vi o relato de secar. Amedoinha estou com uns 35 anos nunca vi esse açude secar na vida. é sempre assim sempre com água e não vaza um pinho não no paredão não. Pensa um açude que foi feito há muitos anos atrás só para fazer um açude hoje em dia é quase o preço da propriedade. Muito bem. Está aqui o nosso amigo Sebastião também que vai ficar sobre a responsabilidade de contar o telefone. Sebastião é interessante porque uma propriedade quando a turma fala em terreno sítio, fazenda é importante ter água, né? É, a propriedade não teve água não teve nada e essa propriedade daqui é água sobrando. Gente, vai ficar aqui o contato do telefone do nosso amigo Sebastião que é um corretor rural. Vai ficar o telefone de Bastão para você ligar e entrar em contato e o telefone do meu amigo o Elton quem estiver interessado pode ligar é o DDD 81 D19 na frente 8694 6288 O nosso amigo Sebastião está aí na tela do vídeo que a gente vai fixar também são duas pessoas você mora em Recife né? Moro em Recife mas interessado só falar que a gente dá um pulinho aqui e bate essa terra todinha. Muito bem. Se não tiver como e tem uma semana que você está lá ocupado pode passar a bola para Baixão né? É exatamente pode passar que não é corretor e vende. Muito bem tá aqui lembrando mais uma vez o valor da propriedade hoje valor bruto 600 mil É amedinho é como eu disse a você a propriedade a gente está pedindo a 7500 aí dá uns 640 mas a gente tem aquele chorinho 600 mil a gente está negociando. E além disso está hábito uma proposta para ouvir qual a proposta que a pessoa tem lembrando não tem troca como é questão para dividir para a família realmente só venda é realmente só venda mesmo é só trocar por dinheiro muito bem a gente agradece segue em frente só lembrar o pessoal que esse rio corta 100% a propriedade nesse momento a semana há um mês e pouco estava normal que a gente está no verão aqui então já parou de correr o rio mas é uma riqueza aqui dentro porque é uma parte verde da propriedade onde o novo proprietário pode explorar plantar capinho então é uma riqueza é uma riqueza como a gente está vendo aqui o rio segue aqui por dentro da propriedade aqui os dois lados aqui na propriedade e o rio segue aqui cortando a propriedade para dentro aí lembrando que a gente está mostrando algumas partes principais temos uma imagem do drone onde corre a propriedade todinha a imagem do drone dá para a pessoa ver mais ou menos é porque como a gente está vendo aqui ela está coberta ela está para fazer a propriedade está para fazer mas com o drone já tem mais ou menos uma noção exatamente a gente segue aqui Rebaixão inclusive essa parte todinha que deve dar uns 15 hectares só de palma é uns 15 a 16 hectares só de palma madura está aí dentro do mato está dentro do mato mas a pessoa que comprar já pode tirar de cara para os animais agora é muito grande essa parte só de palma vamos mostrar a parte da vagem da propriedade lá embaixo então terreno muito grande entendeu e vamos ver a pegada onde você pode também quer dizer fazer um manejo de capinho uma plantação de capinho ó essa parte aí como o Bastão falou é a vagem de capim toda a propriedade tem aquele solo mais baixo e tudo isso aqui é porque o pessoal aqui da região tira inclusive a gente encontrou um rapaz tirando o capim ó mas aqui toda essa parte aqui Bastão é a parte da vagem do capim né tem 300 metros só de vagem de capim é muita coisa né é muita coisa só capim de planta tá vendo aí então além de ter pra mais de 15 hectares de palma perdida dentro do mato quem comprar claro vai aproveitar a palma empugada né é isso é exatamente e aí é oportunidade de você comprar gente na verdade a gente tá apresentando aqui umas imagens dessa fazenda desse terreno né com 85 hectares algumas coisas você tem uma noção informação tem como a gente mostrar 100% porque na verdade só se encontra mais aqui a terra só que tá saindo a 7.500 reais o hectare com a possibilidade de uma proposta então quer dizer ô Bastão você que é acostumado vender propriedade aí é não deixa de não ser uma oportunidade de um hectare numa região dessa saindo a menos de 8.000 reais né é não tá caro não tá barato tá caro não tá bom o preço tá bom tá bom o preço tá a primeira muito bem a gente agradece aí foi mais um vídeo vamos pegar agora a informação ali do sobrinho dele do neto aliás vai passar o contato telefone informação você já pode ligar vai tá o telefone do nosso amigo Bastão e do neto proprietário da dessa dessa belíssima terreno à venda propriedade à venda o hectare tá sendo a 7.500 reais gente tá aí o vídeo de uma propriedade de 85 hectares de terra a 4km da cidade de de Kumaru Kumaru terra de Kumaru uma terra diferente gente uma área toda habitada com fazendas parque de vaquejada tudo próximo né a gente sabe que é um um lugar bem bem animado aqui é animado tranquilo um lugar pra se viver é um negócio aqui a fazenda 85 hectares o pessoal que estiver interessado pensa num lugar bom aqui é uma propriedade de uma riqueza aqui é uma riqueza aí a gente tá negociando essa propriedade aí ameduim muito bem vamos só encerrar dar aquela revisãozinha geral 85 hectares de terra é 85 hectares de terra a pedida a 7.500 né aí a gente negocia fica numa razão de 640 mil podendo tá hábito a proposta aquele chorinho só não pode ser muito mas tem um chorinho muito bem agora quem quiser ligar a partir de agora pra informação pra quem sabe marcar pra vir aqui existe duas fontes uma fonte é você que claro que é da família né é ameduim é o elton quem quiser ligar pode ligar o ddd é 81 aí tem um 9 na frente né 8694 6288 pode ligar aí que a gente desenrola na hora deixar bem claro ao pessoal que não há proposta pra troca né é só trocar por dinheiro mesmo aqui a gente tá pra venda pra venda muito bem outra forma também é você ligar pra o nosso amigo tá aqui Sebastião que também tá frente desse projeto como corretor pronto liga pra Sebastião qualquer coisa marca a sua vinda pra cá né tudo tudo tá valendo né pode vir aqui pra gente olhar a propriedade todinha a gente bate os 4 cantos dela lembrando também que ela é muito fácil de acesso que tem várias estradas na propriedade a estrada corta ela pra onde você quiser ir e dentro da propriedade a estrada tá cortando leva pra encerrar aqui tem Sebastião pronto liga pra você ou pra ele tem negócio né tem negócio só procurar eu e o rapaz aqui tem negócio muito bem gente a gente agradece aí mais um vídeo do Rio de Amendoim agradecer a turma deixar um abraço aí pra toda a galera que acompanha a gente e aí né mais uma propriedade só pra revisar rapidinho a cidade é Comaru 4km da cidade até a propriedade até a propriedade e a estrada toda boa toda feita é tranquilo muito bem um abraço pra vocês esse foi mais uma pegada mais um vídeo do Rio de Amendoim direto aqui deixa o like aí pessoal vamos deixar o like aí pra fortalecer o canal muito bem um abraço aí pra família família Léo o pessoal lá família Tavares a família Tavares que é filho natural daqui mas todos eles já moram em Recife há muitos anos há muitos anos muito bem um abraço pra todos